E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um novo vídeo pra vocês Dessa vez falando sobre uma moedinha muito interessante gente Uma moeda de um lugar muito legal mesmo, vocês vão adorar esse vídeo galera Antes disso não esqueça de deixar aquele like, compartilhe nossos vídeos Lembrando que todos os vídeos tem o intuito de trazer as melhores informações pra vocês gente A gente sempre faz os vídeos pra trazer a informação de qualidade pra vocês Trazer quanto realmente vale as moedinhas, quanto é vídeo de valor A gente vai lá, pesquisa os catálogos, pesquisa o preço de mercado Trazer uma coisa o mais próximo possível da realidade pra vocês, tá beleza? Então eu quero que vocês tenham esse canal como referência Porque aqui os valores são verdadeiros Que moeda é essa? De onde é? Gente, olha o nome desse lugar aqui Tristão da Cunha, é isso aí, o lugar é bem triste Não, brincadeira, é Tristão da Cunha o nome do lugar, tá? Segundo o Wikipedia, em 2010 Tinha 264 habitantes pra você ter ideia gente É muito pequeno Deixa eu mostrar as imagens pra vocês, depois a gente vai ver a moeda ali Olha só gente, olha aonde fica Olha isso, imagina você morando num lugar desses gente Olha que loucura Já vou mostrar no mapa pra vocês também, tá? Então é muito interessante mesmo o lugar Deixa eu mostrar no mapa pra vocês aqui Aonde fica esse lugar Ó, Tristão da Cunha Vamos diminuindo o zoom aqui pra vocês verem Olha aonde fica Olha gente Olha bem onde fica A gente está Cadê nós? Estamos aqui, ó Gente, olha onde fica Tristão da Cunha Deixa eu mostrar a moeda pra vocês Aqui, ó, está Eu postei no nosso grupo de Leilão pra mostrar pro povo Ainda não coloquei a venda, tá? Consegui 5 peças dessas aqui Queria mostrar pra vocês elas ali Como são lindas Olha só Que peça mais linda Flor de Cunha, tá? Então aqui está, ó Onicron Acho que é isso Eu não sei falar inglês, não Não sou muito bom nisso Mas queria mais era mostrar Essa peça desse lugar lindo pra vocês Que parece Um lugar bem distante, né? Não vou falar nada dessa imagem aí Mas enfim, galera Aqui está, então, ó Tristão da Cunha Uma das ilhas mais remotas Que tem aí Um lugar mais isolado aí Que tem com a população minúscula É muito interessante Existem muitos vídeos Muita coisa Sobre essa cidade Sobre esse lugar Na verdade, tá? Então Tristão da Cunha aí Com certeza É um lugar que você Vale a pena Você aprender mais sobre ele Com certeza Vale a pena Ter uma moeda de lá, tá? Pessoal Ter uma moeda de lá Eu particularmente Acredito que esse lugar Um dia vai terminar, gente É... Sei lá Um dia é por uma maré Por as pessoas Cansar de ficar aqui Enfim, não sei Deixem a opinião de vocês Sobre o Tristão da Cunha Então essa peça linda É de lá, tá, galera? Então por hoje era só Um grande abraço E até a próxima E até a próxima